O meu nome é Margarida Nazaré, sou nutricionista, professora e investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Reconhecendo a importância que os comportamentos alimentares e o padrão de crescimento nos primeiros anos de vida têm na expressão futura do binómio saúde-doença e perante a ausência de dados da realidade portuguesa surge o EPACI Portugal 2012, o estudo do padrão de alimentação e crescimento na infância, que pretende, como o próprio nome indica, avaliar o padrão de crescimento e os hábitos alimentares de crianças portuguesas dos 12 aos 36 meses de idade. É um estudo representativo nacional e pioneiro nesta faixa etária. A recolha de dados já terminou, estando neste momento a proceder-se à análise fina dos dados. No entanto, temos já alguns resultados, uns muito positivos, como a elevada porcentagem de crianças amamentadas nos primeiros meses de vida, outros, no entanto, mais alarmantes, como aproximadamente um terço das crianças ter peso excessivo.